O encontro reuniu dezenas de militantes do Partido Social Cristão no auditório da Câmara de Linhares. Os vereadores Edmar Vitorazzi e Miltinho Colega, presidente da Câmara, assinaram o termo de posse na nova sigla. O presidente estadual do PSC falou dos projetos do partido para as eleições municipais de 2016. O partido vai se fortalecer com certeza em todo o estado para as eleições de outubro. E hoje uma grande festa aqui em Linhares, onde centenas de linharenses vêm aqui prestigiar a filiação do presidente da Câmara, Miltinho Colega, ao PSC. Também o vereador Edmar, ou seja, o PSC que já tinha dois vereadores aqui na casa, o Miravaldo e o Teixeira, agora ganha mais dois excelentes quadros e vão para quatro vereadores. E vamos ter oportunidade hoje de apresentar uma alternativa à cidade de Linhares. Mas que alternativa é essa? É Miltinho Colega como pré-candidato a prefeito da cidade. Hoje para nós aqui em Linhares é um momento muito especial, por nós estarmos iniciando hoje aqui essa reunião. E temos hoje o privilégio de estar recebendo hoje o vereador atual Edmar Vitorazzi no partido PSC. E também recebendo aqui o atual presidente da Câmara Municipal, Miltinho Colega. Hoje nós não temos essa alegria de estar recebendo ele como candidato também do partido PSC aqui em Linhares. Anunciado como pré-candidato à prefeitura de Linhares, Miltinho Colega falou da satisfação em integrar o novo partido. É um desafio, né? Agradecer aí o Partido Social Cristão que me recebe de braços abertos em festa aqui no município. Um momento difícil que a política vive no Brasil, mas um comprometimento muito grande, trazendo a maior bancada da Câmara Municipal com quatro vereadores agora, cresce o partido e cresce o compromisso de políticas sérias que o Brasil está precisando é exatamente dar uma nova cara, um novo modelo de gestão, principalmente do homem público, para que as pessoas possam ter mais credibilidade no trabalho. A suplente de vereador Regina Pedroni também passou a integrar o PSC local. Ela falou da importância do engajamento das mulheres na política. Eu estou agora vindo para o PSC e acredito, estou muito confiante e convido as mulheres que venham também, porque infelizmente as mulheres hoje ainda não acreditam, elas têm medo, ainda existe um certo preconceito? Existe, mas eu acho que está na hora da gente quebrar isso aí.